Nossa, tá um cheiro gostoso aqui, cara. E aí, vó, como é que você tá? Parece que tá meio cansada. Meu Deus, eu não dei o segundo remédio pro vó ainda, ele foi dormir. Tudo bem, o do coração ele tomou? Tudo bem. Tudo bem, tomando o do coração é o quê? Tá, não, eu vou chamar ele agora. A gente já fala com ele. O que é essa tosse aí? Não sei, começou aí, de repente. Fazer o chá de pulmonária, vamos? Tem uma pulmonária ali, uma erva muito boa pra limpar o pulmão, viu? Eu comprei ali, ó, que tá ali paradinha. É, tá, né, filho? Esse daqui, ó. É, eu limpo a mão. É ruim, é ruim, mas é boa. Eu lembro que quando você tomou, você tomou pouco, já melhorou. Dá um beijo aqui? Ou você esqueceu que você tem um neto? Não, não esqueci, não. Caiu. Ai, caiu. Eu amo esse neto. Você ama? Eu também te amo. Eu também te amo. O André fala. Amo de coração. Oh, meu Deus. O medouro. A gente fica velha. É, mas eu não via você mais reclamando disso. Agora tá voltando a reclamar. Acabei de tá caindo. Pode dizer que sua mão ficou cheia. Eu via você mais tranquila. Reclamava mais de dor, de ficar velha. É, né? Deixa eu puxar pra fazer, né? Assim já. É, é, né, gente? Acho que hoje não vai ter vídeo, não. Deixar ele quietinho, gente. Não vou mexer com ele, não. Deixar ele quietinho, porque... O que é? Esse chá aqui, depois da água, tá quase fervendo. Aí depois de abafar. Tem chá aqui, não pode ficar fervendo. Não, ele tem que ferver uns três minutos, aí você desliga e abafa. Ah, tá legal. Tá bom? E tem que tomar três vezes ao dia. Nossa, vó, essa carne tá cheirando lá fora. É. A carne de panela é cheira, né? Não, não tem que deixar pra ela queimar um pouco assim. Essa queimadinha que dá é pra dar sabor mesmo. Tá da cor, né? Da cor. Aí, põe um pouquinho de água, deixa ficar mais, não fica vermelhinho. Bem pensado, hein? Pode ter que pôr uns aqui um férias de sopa, ou põe um punhado. Oi? Põe um punhado ou põe um férias de sopa? Pode pôr duas dessa. Duas? É. Não muito? Não. Põe já? Já, põe já. Não, põe já. Aí, mais um pouquinho. Isso. Isso, muito bom. Põe já, eu vou tomar um golinho. Essa pulmonária, avó, vou até falar pro pessoal aqui. Essa pulmonária, pessoal, é uma erva, ela, ó, pulmonária. Tá vendo? Nome científico é o Stachys bisatin. Ó, produto importado, viu? Tá vendo, ó? Tá vendo? Produto importado. Esse produto aqui, ele não vem do Brasil, viu? Ele não vem do Brasil. Essa erva, ela é muito indicada, muito indicada pro pós-Covid. Mas ela é muito indicada por quem? Pelos médicos que trabalham com ervas, com medicamentos naturais, com essas coisas. Ela ajuda a, assim, vamos dizer, a dar força pro pulmão. Principalmente pra casos que o pulmão foi muito, vamos dizer, afetado, prejudicado e tal. Ela ajuda a tratar o pulmão muito. E também, ela é indicada pra casos, vamos dizer, pessoas que já teve muita pneumonia. O pulmão é um pulmão prejudicado. Pessoas que foi muito tempo fumante também, que tem um pulmão prejudicado. O voo, por exemplo, seria muito bom tomar essa erva. É a pulmonária, gente. Então, leia mais sobre antes de comprar também, né? Consulte o seu médico, né? Não vai porque o Caio tá falando no vídeo, não. Tá? Jamais. O médico, meu irmão, não receita isso. Não, consulte o seu médico naturalista, né? Procure um médico que trabalhe com medicamentos naturais. E consulte ele, tire essa dúvida. E, assim, se você estiver sentindo que o seu pulmão tá um pulmão meio fraquinho, e você quer dar um up nele, essa pulmonária é muito boa. Muito boa mesmo. E é isso aí, galera. Indicamos até os produtos naturais agora. Olha o que ele tá. Explicando pra galera. Porque depois a galera fala, pra que que é essa pulmonária? Pra isso, gente. Acontece isso e isso. Mas, assim, sempre que for tomar qualquer tipo de chá, de erva, né? Consulte o médico, né? A gente não é médico, não. A gente só tá dando uma dica do que pulmonária serve. Uma erva natural, tá? Pra que que ela serve. Certo, pessoal? Não fiquem aí, é... Indo tomar o que a dona Elza toma. Porque aí vocês vão tomar coisa... Mal não vai fazer, cara. Não vai fazer? Não. Se as coisas, assim, naturais, não... Se não fizer bem, mal também não faz. Se não fizer bem, mal também não faz? Isso. Certeza, é isso, Val? Isso é certo. Coisas naturais, assim, uma erva, um chá de bordo, um chá de não sei o que. Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Fica nada. Agora, os remédios de farmácia... Aí sim, aí tem que ter um médico, né? Se você toma com uma coisa, ele vai mal pra outra. Se você toma com uma coisa, ele vai mal pra outra. Então, a gente tá sempre encrencada. Eu não tô tomando quase comprimido pra dor, por quê? Porque se tá comprimido pra dor, ele vai ficar horrível. Eita, chega uma idade que tudo é atacado. É, é atacado pelos remédios. Se Deus quiser, a gente chega. Já chegou, 80 anos. Ô, se chega. 80 anos com essa disposição. Fazendo comida. Passando roupa, lavando a casa. Eu não tô lavando a casa. Lavando a louça, subindo no teado. É quem que tá subindo no teado? Eu vou, não é eu. Rapaz do céu, a veinha é forte, hein? Eu não subo no teado, não. Eu não me lixo. Eu não subo nem numa cadeira mais. Não, nem é pra subir. Você cair é o perigo. A perna não ajuda. Cair é um perigo. É, então eu vou deixar o vô dormir, viu, vó? Não vou nem acordar ele pra dar o remédio, viu? É, deixa ele quietinho. Deixa ele quietinho. Depois é na vez, isso aí. Não é? Quando chega aqui, os tapetes ficam tudo vermelhos. Oh, meu pai.